O nome dele é Taciso Nascimento no Sax E eu faço assim no vídeo que viralizou E eu faço assim no vídeo que viralizou Um, dois, chora meu sax Aô O nome dele é Taciso Nascimento no Sax Canta comigo! Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu venho, sou sozinho, preciso de você Eu venho como eu te quero e eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Olha, me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Quando você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Lembrar, lembrar o meu coração O seguidor de Taciso Nascimento no Sax Canta comigo! É agora, é o momento! Vem! Falta, amor Eu não mereço esse castigo Mas pode até brincar comigo Mas não me dê Essa solidão Falta, amor Eu sinto falta Dos seus beijos Mas me mataram meu desejo Tira, esse foi o momento Que o vídeo viralizou na internet O palco é seu, tá cedo, o nascimento está... Show! Aô! Acorda, Escarra! Olha, me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Lembrar, lembrar Meu coração está em pedaços E sai, galera do mundo todo Do planeta, vai! E volta, amor Eu não mereço esse castigo Mas pode até brincar comigo Mas não me deixe Nessa solidão doidinha Ei, ei, ei E volta, amor Eu sinto falta Dos seus beijos Mas me mataram meu desejo Tiraram essa dor De dentro do meu coração O solinho diferenciado É dele, papai Vambora Essa performance Esse solinho diferenciado É dele, tá cedo, saco, show Você que tá em casa Salma de palmas Pro gentileza